No dia 14 de maio, o Centro de Educação Física e Desportos da UFSM completou 43 anos de existência. Para celebrar a data, a coordenação reuniu a administração central, professores, ex-professores e alunos para um coffee break no hall de entrada do centro. Isso vem daquela lógica de a gente imaginar que ninguém começa do zero, nada. Sempre tudo é um processo. Como o nosso centro, fazendo 43 anos, temos vários professores aposentados, essa troca de experiência entre eles é muito rica. Trazer professores que venham contar para os alunos que estão no começo do curso, como é o mercado de trabalho, como é a experiência concreta do mundo da educação física, isso é um tipo de conhecimento que, às vezes, o professor na sala de aula, envolvido com o conteúdo, não consegue trabalhar. E um professor já aposentado, traz com outro tipo de discurso, com outro tipo de fala, é fundamental registrar a memória, não só da educação física, mas de todas as áreas do conhecimento. Toda vez que a universidade reflete sobre ela mesma e faz com que as pessoas voltem para contar suas histórias, ela está trazendo uma memória que é jovem, nós temos 53 anos de idade a completar agora em dezembro. Então, eu acho que é muito importante que nós todos possamos ter esse dia a dia no campo e conhecer cada vez mais a história da nossa universidade. Criado em 1970, o SEFID possui atualmente três cursos de graduação. Educação física, bacharelado, educação física, licenciatura e dança, licenciatura. O centro também comporta quatro centros de especialização e um mestrado em educação física. Hoje, estudam no centro 656 alunos entre graduação, especialização e mestrado. E para atender esta demanda, o SEFID conta com 54 servidores de educação. Como um curso de licenciatura, de formação de recursos humanos, a importância do centro de educação física é muito grande. E é uma história muito longa, são 43 anos formando não só profissionais para o ensino básico, mas também mestres e doutores que vão atuar em cursos de pós-graduação no país. E é muito comum a gente encontrar em todo o país profissionais egressos aqui da nossa instituição, já que o nosso foi o segundo mestrado em todo o país na área da educação física. Isso nos dá muito orgulho, porque afinal de contas, o primeiro curso foi na USP em 77, o nosso foi o segundo em 79. Então, o centro de educação física da nossa universidade tem uma marca muito forte em todo o país. E não apenas uma questão de logística, de quantidade, mas são profissionais que levam para todo o país a discussão interna que nós temos aqui entre os campos da educação física, ampliando a atuação da nossa área com deficientes, com idosos, com cardiopatas, como se faz no mundo inteiro hoje. A alegria é muito grande estar aqui, vendo esse centro se renovar, se reinventar, voltando a ter seus programas de pós-graduação fortes, propondo cursos novos, como a dança agora. E esperamos que realmente nós possamos ter uma vida esportiva universitária cada vez mais intensa, para que possa dar oportunidade não só aos acadêmicos da educação física, mas também a toda a comunidade universitária usufruir desse espaço tão bonito que é o Centro de Educação Física de Esporte. O evento contou com a participação de professores e ex-professores do centro, que puderam contar suas histórias para os acadêmicos, ajudando a reconstruir a memória dos 43 anos do CEFED. O professor Hélio Fuch lecionou a vida inteira no CEFED e aproveitou a data para voltar ao local e reencontrar antigos colegas que ajudaram a construir a história do centro. A minha vida eu dediquei toda ela ao Centro de Educação Física. Trabalhei durante 32 anos aqui no centro. Desde 1974 que eu atuei aqui no centro, atualmente estou aposentado, mas toda a minha vida foi dedicada ao centro e à educação física. O Centro de Educação Física e Desportos da UFSM segue sendo referência em sua área no Brasil, desenvolvendo diversos projetos direcionados não somente à comunidade acadêmica, como também a toda a sociedade em geral. O Centro de Educação Física e Desportos do 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 Centro de Educação Física.